O que farás tu, meu Deus, quando eu morrer? Sou o teu cántaro, quando me quebrar? Sou a tua bebida, quando me estragar? Sou o teu manto e o teu operar? Comigo tu, o teu sentido vais perder. Depois de mim não tens casa que restou com palavras próximas e calorosas para te saudar. Cai dos teus pés cansados, sem se levantar, a sandália de veludo que eu sou. O teu grande manto de ti se vai desprender. O que eu, em minha face, o teu olhar, como almofada, com calor, costumo acariciar, virá buscar-me-á sem desfalecer. E ao pôr do sol irá procurar descanso em pedras estranhas. O que farás tu, meu Deus? Trema-me as entranhas.